A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, mantém prisão preventiva de acusado de planejar sequestro do senador Sérgio Moro. De acordo com o processo, a prisão preventiva de Jean Nefferson Aparecido Mariano Gomes foi decretada no dia 21 de março com base no plano de sequestro, idealizado a mando da cúpula da facção Primeiro Comando da Capital, PCC, e no cometimento em tese de uma série de delitos, como integração de organização criminosa e extorsão mediante sequestro. Ao indeferir liminarmente o habeas corpus da defesa, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, não verificou ilegalidade flagrante na decretação da prisão preventiva. A ministra também destacou que a pretensão não pode ser examinada no STJ, pois o Tribunal Regional Federal da Quarta Região ainda vai julgar o mérito do habeas corpus originário. Legenda Adriana Zanotto